Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje, BOOM BITCH! É isso aí rapaziada. Hoje, BOOM BITCH, vamos ver aqui. Eu ganhei alguns diamantes de leve. Já ia falar algumas gemas. Alguns diamantes de leve já ganhei aqui. Aqui algumas conquistas que são possíveis. Você conseguir completar pra ganhar Algumas recompensas aí. Alguns diamantes da hora, né mano? E aqui você vai conseguir ver Que você vai completando as coisas Da mesma forma que você completa no Clash of Clans E no Clash Royale Você ganhar umas recompensas. Vamos lá rapaziada. Dei umas autorizadas aqui na minha vila. Já tô no nível 5 ali ó. Vocês estão vendo. Já tenho bastante coisa pra arrumar ali também. Pra evoluir. E aí vocês vão vendo aqui ó. Ganhando mais alguns diamantes. Quando você sai e volta. Você tem direito aí. Você ganha alguns diamantes na sua... Não é vila né? Na praia que você ataca ali. Ali onde você vai procurar adversários. Vamos procurar um adversário aqui. Se tiver tranquilo a gente já vai entrar Arregaçando molecada. Vamos lá. Vamos ver aqui ó. Soltando aqui as bombas. Aquelas bombas nessa defesa aqui. Uma defesa mano. Cê é louco. Já jogando as bombas ali. Tentando destruir ela. Já destruiu. Então já virou... Já é moleza né rapaziada. Você vai vendo ali ó. Que tem quatro minas ali né. Que se eu passar por cima eu perco minhas tropas. Então eu tento o máximo possível jogar as tropas no canto direito. Aqui vocês estão vendo que eu vou tentando fugir da mina ali ó. Peguei uma só. E como o meu tanque tava na frente. Ele conseguiu segurar ali. Então não morreu. Não perdi ele. E não perdi também os meus soldadinhos basicões. Que acabam morrendo se passar pelas minas ali. Pegar de cheio né. Então consegui poupar. Não preciso mais fazer tropa. Essa tá aqui ó. Essa praia aqui. Tá dominada moleque. Tá dominada. Aniquilada o nome da vila. Foi aniquilada realmente né molecada. E aí rapaziada. Eu queria saber se vocês começaram a jogar também. Eu vou trazer ainda essa semana vídeos com a minha conta principal no Boom Beach também. Pra vocês verem. E eu vou divulgar o clã que eu estou atualmente. Que é o clã. O meu clã né. Não vou falar nada ainda pra vocês depois terem a surpresa. Então vai ser disponível aí. Vai ser disponibilizado pra vocês entrarem no meu clã. E a gente jogar juntos rapaziada. E aí quem sabe numa live. Numa zoeira a gente faz alguma coisa bacana. É. Eu estou pensando em voltar com as lives aqui no canal também. Não fazer só na Zubo. Fazer aqui também. O que vocês acham? Então deixa aqui embaixo também nos comentários. Tudo a respeito disso que a gente está conversando. Está trocando uma ideia. Rapaziada. E é o seguinte. Eu queria saber de vocês. O que vocês acharam do vídeo do Jason. Da entrevista com o Jason. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer. Que vocês queriam fazer também. É. Deixa aqui nos comentários também. Que eu vou ler todas. E vamos ver o que vai rolar aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E vamos lá. Vamos para mais uma batalha aqui. Vamos parar de papagaiada. E vamos para a batalha. Molecada. Vamos lá rapaziada. Esse aqui está um pouco mais complicadinho. Mas nem tanto também. Só duas desses atiradores aí. Parceiros atiradores. Dois. É isso daí. O primeiro já vai cair. Então na bombinha ali eu vou destruir ele. Vou arregaçar ele já. E aí só sobrou um ali. Agora é hora de destruir ele. E partir para o abraço. Molecada. Então vamos lá. Tanque na frente. Mesma estratégia. Primeiro o barco que tem o tanque. E segundo o barco que tem os soldados. E aí o tanque vai tomando a porrada. Que acaba não dando muito dano nele. E os soldados por trás não sofrem dano algum. Então a estratégia aí. Sempre solte o tanque na frente. Da mesma forma que o Clash of Clans. Para você não perder suas tropas. E ter que fazer novamente. Ter que gastar dinheiro. Tudo isso daí né. Perder tempo. Então no boom beat é muito legal. Porque você consegue. De repente com uma tropa que você fez. Você consegue atacar várias praias. Vamos dizer assim né. Não é como no Clash of Clans. Você atacou uma vez. Eu já teria perdido todas essas tropas aqui. Teria que fazer tropas de novo. Aqui no boom beat. Você consegue utilizar a mesma tropa. Até você perder ela. Então é muito lucro rapaziada. É isso que eu gosto desse boom beat mano. Se você não testou ainda. Testa mano. Testa que é legal cara. Muita gente falava que não jogava. Aí quando comecei a fazer os vídeos. A galera baixou. E tá curtindo rapaziada. Então. Tragam esse boom beat pra sua vida. Que você vai curtir também molecada. Vamos lá. Vamos atacar mais um aqui ó. Mais uma praia. Patrulha perdida. Eu destruí um morteiro que tava lá no fundo. Preferi destruir ele. E depois na sequência a mesma coisa. O atirador ali em cima. Eu jogo o barco com o tanque. E os soldados por trás novamente. Pra destruir esse atirador. E aí partiu pra braço né rapaziada. Então é isso daí. E aí rapaziada. Me digam o seguinte. O que vocês estão achando da série de boom beat. Vocês querem que eu traga mais. Já tem mais vídeos aqui gravados rapaziada. Vocês manifestando aí o desejo. Deixando aquele like firmeza total. E comentando bastante aqui embaixo. Eu já vou saber que vocês curtiram. E eu vou trazer mais boom beat pra vocês rapaziada. Então é isso daí. Muito obrigado aí a quem viu o vídeo até agora. Quem viu o vídeo até agora. Deixe uma hashtag aí. Hashtag Bruno Clash no boom beat. Beleza? Então é isso daí rapaziada. Agradeço a todos que tenham visto até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe aquele like. É nóis. Fui! E aí